Oi! Estamos aqui novamente para fazer um vídeo sobre a reação do vencedor da promoção Papai Noel traz iPhones para você. Será que o Caio, que mora em Budazag, vai ficar animado e vai ficar feliz com esse presentão de Natal? Vamos lá! Oi? Tudo bem? Eu sou Flávia, da Long Jump. Tudo! Eu estou te ligando para te dizer que você é o segundo ganhador da promoção Papai Noel traz iPhones para você! Sério, a gente está aqui comemorando. Que bacana! Então olha só, eu vou confirmar os seus dados e em breve você vai receber o seu presentão de Natal, tudo bem? Natalmente! Então tá bom, Caio. Brigadão e bom dia para você! Um beijo! Tchau, tchau! Tchau! É isso aí, galera! Você viu como a gente fica feliz em dar uma boa notícia para alguém, hein? Imaginou ganhar um iPhone 6 esse Natal? Você ainda tem duas oportunidades na promoção da Long Jump! Não esqueça! Entra no nosso site www.longjump.com.br e... Participe!